Um amigão louco pra transar com a namorada, mas ela dizia que era somente depois do casamento. E ele queria antes, ele queria antes, ela disse, não, só depois do casamento. Mas um detalhe eu vou te dizer, depois que nós casar, eu vou fazer tudo contigo, até uma folhinha verde pra ti. Mas o que é folhinha verde? Só quando casar tu vai saber. E aí ele inquieto, ficou mal e foi curioso, chegou pra mãe dele. Mãe, mãe, seguinte, ó, eu vou casar com a Lurdinha, né? Aí a Lurdinha me falou que depois vai rolar o folhinha verde. O que é o folhinha verde da mãe? Que isso, Gorinha? Que falta de respeito é essa com a tua mãe? Tu me respeita, que bacharia é essa? Tu não me repete mais isso, que tu vai ver só. Eu te sento a mão na cara. Tu me fala em folhinha verde de novo. O que será isso, né? Aí ele foi nessas casas, que o baldinho custa 90 pila. Baldinho de 5 longs net. Aí ele foi nessas casas, chegou nessas casas lá, das gurias, chegou nas gurias, vem cá, tudo bem? Eu quero qualquer uma, eu só quero fazer o folhinha verde. Aí a guria falou, mas que isso? Nós fazemos programa, mas nós somos de respeito. Tu nunca mais, tu aparece nessa casa. Eu vou te cagar, ele é pau, chamar os gurias pra te cagar, ele é pau. Falta de vergonha. Aí, o que que foi feito? Esperou até casar. Casou. Chegou a grande noite, casamento. Botou ela dentro do carro, saiu acelerando, voando, pra poder logo, logo descobrir a folhinha verde. E o carro capota. E ele não descobriu e nem nós.